A interiorização itinerante do governo gaúcho pela metade sul do estado encerrou em Piratini, cidade símbolo da Revolução Varropilha. No desfile deste 20 de setembro no município, o governador Tarso Genro e comitiva participaram junto com a comunidade de atividade emblemática do tradicionalismo. O evento integra o calendário turístico oficial do estado e atrai pessoas de outras cidades da região e até do país. Eu fiquei surpresa, achei bonito, é uma surpresa para nós, de ver nosso governador aqui em Piratini. O nosso orgulho, meu desfile com orgulho, que é tradicionalista, é gaúcho, amamos o Rio Grande do Sul. O outro município visitado neste último dia foi Pinheiro Machado, local onde a caravana da interiorização visitou uma propriedade rural que integra o programa Mais Ovinos, lançado pelo governo estadual em 2011. O Rio Grande do Sul possui o maior rebanho de ovinos do país e Pinheiro Machado apresenta os melhores resultados do programa no estado. Nós estamos trabalhando na agricultura para fazer com que haja mais renda para o produtor e que haja mais incremento na economia do estado, para que exatamente o estado possa fazer frente às áreas sociais como na educação, na saúde e na segurança. O governador Tarso Genro avaliou a caravana da interiorização pela Metade Sul. Eu acho que a Metade Sul deixou desse problema e passou a ser um vetor de desenvolvimento que vai puxar o estado. Isso nós devemos a gente da nossa terra, capacidade de trabalho dos nossos trabalhadores, dos nossos agricultores, a capacidade e a confiança dos nossos empreendedores. Estamos terminando a nossa caravana num empreendimento típico, num momento extraordinário para o desenvolvimento da Metade Sul.